Você está sofrendo de ejaculação precoce? Então, meu amigo, você caiu aqui no vídeo certo. Eu vou passar para você uma novidade que logo, logo estará no mercado. O chamado band-aid de perímetro, ou seja, um band-aid elétrico que promete resolver de uma vez por todas os casos de ejaculação precoce. Portanto, se você quiser saber dessa novidade, fique comigo até o fim desse vídeo. Primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Quero pedir aí para você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações. Se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar tudo de primeira mão. Nesse canal, nós damos dicas de saúde sexual masculina. Portanto, se você querer viver a sua vida sexual na plenitude máxima, não fique de fora. É totalmente grátis. Se inscreva e deixe seu like. Se esse vídeo for útil para você, também deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos bater um papo. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo aí com o maior prazer. Hoje nesse vídeo, eu vou apresentar aí para você uma novidade tecnológica que está prestes a ser lançada no mercado. E essa novidade, ela tem como objetivo resolver casos de ejaculação precoce. E você, meu amigo, vai ficar por dentro dessa novidade agora, tudo de primeira mão. E essa novidade trata-se de um dispositivo conhecido como band-aid de perímetro, do qual aí é um band-aid de alta tecnologia. Apesar desse nome não ser ainda o nome oficial desse aparelho, esse dispositivo, ele parece um band-aid. Ou seja, daqueles band-aid que encontramos com facilidade em farmácias, estão utilizados em ferimentos. Porém, esse chamado band-aid de perímetro é algo muito mais sofisticado, pois ele é composto por vários circuitos elétricos. E a empresa aí, do qual é a fabricante desse dispositivo, Amorato Medical, ela alega que através desse dispositivo elétrico, emprega-se estimulação nervosa elétrica transcutânea. É basicamente aí que envia uma corrente elétrica suave aí pela pele. O dispositivo, ele deve ser colocado na região do perímetro e utiliza estímulos neuróticos para atrasar aí o orgasmo masculino. Ou seja, esse dispositivo, ele deve ser colocado naquela região que fica aí entre os testículos e o ânus. E como se sabe aí, essa região aí do perímetro, ela tem um papel fundamental no controle aí da ejaculação precoce. Então, meu amigo, a empresa responsável pelo seu desenvolvimento, ela afirma que essa estimulação elétrica aplicada nessa região ocasiona o retardo do orgasmo. Ou seja, resolva aí o problema de ejaculação precoce. E essas estimulações elétricas, elas podem variar as suas intensidades através aí desse dispositivo estar conectado via Bluetooth. Ou seja, através de um aplicativo instalado no celular e conectado via Bluetooth com o Band-Aid. Você pode variar essa corrente de estimulação para mais ou para menos, ajustando assim a sensibilidade. Tudo através de Bluetooth. Também pode ligar e desligar o aparelho. A empresa alega que esse sistema pode facilitar, pois a própria parceira pode controlar as estimulações, aumentando assim as estimulações do perímetro através do celular conectado via Bluetooth com o Band-Aid de perímetro. Isso faz com que haja um atraso no orgasmo, controlando assim os casos de ejaculação precoce. A empresa também alega que os primeiros testes que foram promovidos com essa nova tecnologia tiveram ótimos resultados. Inicialmente, o retardador seria de uso único, mas a empresa não descarta uma versão multiuso no futuro. Ainda com algumas etapas a concluir, o produto não está disponível no mercado, mas a televisão é que esteja à venda em meados de 2021. E por enquanto, o preço estimado que esse produto chegará no mercado é cerca de 25 dólares, o que hoje ficaria na faixa de 140 reais mais ou menos. Se você estiver assistindo esse vídeo aí em outra data, em uma outra ocasião, é óbvio que o preço poderá estar acima ou abaixo desse valor, dependendo novamente do valor do dólar que estará naquele momento. Então, meu amigo, como viu, teremos aí novidades do mercado tecnológico, tudo com a intupe de resolver aí casos de ejaculação precoce. Mas comenta aqui, o que você achou dessa invenção que logo, logo estará aí no mercado? Você acha que dará resultado? Você acha que será confortável utilizar esse dispositivo? Enfim, comente aqui embaixo o que você pensa desse band-aid de perímetro, ou seja, esse band-aid aí de alta tecnologia. Bom, mas enquanto não sai aí essa novidade, eu quero dar uma dica importantíssima aí para você que sofre de ejaculação precoce. Como viu, esse band-aid, ele vai ser mais um produto aí no mercado, do qual até pode resolver mesmo esse problema. Porém, meu amigo, como você viu, você terá que usar esse dispositivo todas as vezes que você for ter aí relação sexual. Portanto, trata-se de mais aí um produto que virá aí para o mercado que promove resultados paliativos. Ou seja, você terá que usar todas as vezes que for praticar uma relação sexual. Isso acaba sendo totalmente desgastante e até um certo ponto, até desconfortável. Mas fique tranquilo. Se você querer resolver aí o seu problema de ejaculação precoce de uma vez por todas, ou seja, de uma forma definitiva, sem necessidade aí de utilizar qualquer coisa aí para resolver essa situação, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um tratamento 100% natural. Esse tratamento aí, ele irá por um fim em definitivo, no seu caso aí, de ejaculação precoce. Isso mesmo, meu amigo, você irá fazer aí o tratamento tudo de forma natural e o melhor de tudo, no conforto de sua casa. Sem necessidade de nenhum tipo de medicamento e dentro de poucos dias, se aplicar aí as técnicas corretamente, você estará totalmente livre desse problema. Se acaso aí queira resolver essa situação tudo de uma forma natural e no conforto aí de sua casa, o link do tratamento natural vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai lá, conheça a página, sem compromisso, veja o relato lá de pessoas que adquiriram esse método e colocaram em prática e hoje resolveram de uma vez por todas o seu caso de ejaculação precoce. Para vocês, um abraço. Até mais.